Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Lupa 2 Diamond E aqui quem fala é o... Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Lupa 2 Diamond E continuando então a nossa belíssima série Estamos no terceiro episódio galera E aqui estou com a 5-7 Algumas já camuflagens liberadas com 35 headshots Faltando aí 5 pra gente liberar o tigre azul 5 headshots pro tigre azul E 15 para o sangue Será que a gente consegue? Acho que vamos tentar buscar o sangue nesse episódio É o que eu falei, eu quero pegar 2 camuflagens por episódio Acho que vai ficar legal E o que eu vou brincar? Vamos Domination? Bora em Domination Então galera, vamos jogar um Domination E vamos dificultar um pouquinho as coisas pro Lupa aqui né? Vamos deixar um pouquinho mais complicado as coisas pro Lupa E Meltdown Meltdown, Meltdown Bom mapa, eu gosto bastante desse mapa Vamos lá Talvez a gente consiga brincar um pouquinho nesse mapa chamado Meltdown Bom galera Eu estava gravando uma partidinha antes Começou a partida agora, deixa eu pegar o meu tempo Eu estava gravando uma partida aqui Aí o que que acontece? No meio da partida o meu computador travou Nisso que ele travou Eu perdi o que eu já tinha gravado Então começando de novo aqui Só que eu não tinha dado headshots nenhum Então está do mesmo jeito E está tudo uma mil maravilhas Provavelmente vai ter nego camperando aqui Vamos subir então Vamos subir Ah, não tem inimigo Inimigos desistindo Very good Vamos pegar a bandeira Só para não dizer que não pegou nada então né Já que desistindo Ah, entrou um aí ó Entrou um pobre coitado Vamos lá Vamos buscar esse cara então Vamos ver se a gente acha ele Já que os arregões arregaram Já arregou, acabou Ah, só faltava essa Flowers victory Olha lá Ainda morreu o cara aqui Já conseguiu pegar um kill Muito bom Beleza Então galera, vamos esperar aqui Daqui a pouco eu volto Quando eu achar outra partida eu volto E a gente continua a brincadeira Já volto Beleza Voltando aqui Agora sim Uma partida que tem gente Vamos ver como é que está Porque ela também está em andamento Eu estou só pegando partida em andamento Cara, é incrível isso Eu não consigo pegar uma partida no começo Mas vamos ver o que está acontecendo aqui Bom É Vamos multar Cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca, cala a boca Estamos vencendo a partida Pegaram a A Pegaram a B Maravilha Já começamos bem Opa Aí sim Versátil E tal Rebenta Filhote Quebra um galho Monstruoso Então vamos buscar os caras aqui Cadê o cara? Eu peguei antes de você Agora você pegou antes de mim O cara vai entrar aqui Olha ele está pulando Ele está subindo Ele já subiu Sobe rápido Sobe rápido Sobe rápido Vai, vai, vai Caramba Demorou Demorou Eu estou sem o Tem que colocar o O destreza aqui Para poder ser rápido Para subir Se eu tiver subido um pouquinho mais rápido Ai Que granadinha sem vergonha Aí ó Aí ó Começando mal Começando muito mal Granadinha sem vergonha ali Me deu dano Cara Ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ou tinha Ou pelo menos tinha Acabou o Versátil Não acaba o Versátil Não Fica aí Meteu bala no caralho Tira a distância Conseguiu tirar a distância Mas agora Tira a distância Acho que não vai resolver Muito a nossa situação Está todo mundo nascendo lá na A Então vamos lá para A Ah não Os caras já foram pegar C Então o respawn já virou Porque a galera deve ter invadido demais Aqui o respawn Como eu estava fazendo no começo Mas vamos lá pegar A Ah bom Achei que era o avante caçador do inimigo Mas é nosso Então nosso não tem problema Cadê? Aqui, aqui, aqui Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima Droga Na bunda do cara Tinha que ser na cabeça Cadê você? Vai aparecer Cabeça? Não Não foi na cabeça Cabeça Vamos jogar o Hunter Killer ali Vai Ah, muito bom Deita, 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 deita Granadinha, granadinha Deita Hum Ufa Primeira rodada foi nossa Matou na Tomahawk Foi na Tomahawk Não, não foi na Tomahawk Olha os caras aqui me esperando Olha os bonecão Tudo me esperando Nossa, Double Kill, velho Que lindo, hein Aí ficou lindo Então, vocês viram o bonecão lá Tudo me esperando aparecer Ah, e o Hunter Killer Tive que tacar na parede Se eu não tivesse tacado na parede Já estava lindo agora Beleza Lightning Strike já está pronto Calma aí que o lag está batendo forte aqui O lag está batendo muito forte Será que eu já consigo liberar? Deixa eu ver se eu consigo liberar Não Não Faltam 4 segundos Anda mais um pouquinho Agacha 1 segundo Agora eu libero Vamos soltar daqui Aqui e aqui, ó Vai cair em cima de mim não, né? Não vai vir em cima de mim não, né? Não Aí Pegamos dois Candungos Mulangos Acho que eu tirei os caras que estavam lá na B É... Hum Hum Sanguinário Mas não era Aí Legal, hein? Você é legal, hein, meu truta? Olha lá Por que o cara pega o RPG para jogar assim, velho? Só se ele estiver fazendo algum objetivo Mas, pô, é ridículo isso Eu fico puto da vida para morrer para RPG aleatoriamente Calma aí que tem cara Ô, droga Morre, morre, morre que tem outro ali, ó Morre que... Beleza, foi Já foi, já foi mais um Já foi mais um Tá entrando, tá entrando, tá entrando Errei tudo agora aqui Vamos, vamos Tá travando, hein, galera Tá ruim Cara, engraçado Hoje Eu joguei Hoje é uma Madrugada de quinta para sexta E não teve um momento Não, teve algumas Partidas E eu não vi Esse filho da mãe Lógico Ele tá agachadinho Olha só, cara Então, eu não vi o cara Eu não... Não tive uma partida assim muito boa Com conexão muito foda Eu errei tudo Agora eu acertei Nossa, eu jurei Eu jurei que eu tinha acertado os tiros no cara Ô, caralinho, caralinho Agora foi na cabeça que eu vi Agora tem que ser na cabeça Agora tem que ter sido na cabeça Ah, não, não, não Olha essa granada aqui Caramba De onde que veio? Não, não, não Deita não Ah, caramba Confirmado Like a boss a moment Like a boss a moment Dezesseis barra... Doze barra seis, cara Vamos, vamos Pega o cara É, quando tá com lag Você jogar com uma pistola Fica bem complicado Porque você precisa dar Tiros mais certeiros Nos inimigos Agora Cadê? Ah, o cara ali Eu não vi Eu tava procurando E eu não vi Eu sabia que tinha alguém Porque era complicado Eu tava B sozinha Daquele jeito lá Perdi Vacilei Noobzei Noobzei Eu não tô acertando Um headshot Ah, não, 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 não Cagadinha Like a boss Peraí Deixa eu tentar Pegar B aqui Não Me mata Não 15 barra 8 É É isso que dá Querer fazer objetivo Pô, o cara Vem, me dê uma bundada Agora aqui Eu não consegui pegar ele E aí O que aconteceu agora aqui? O que aconteceu agora aqui? Hum, agora foi cabeça Agora foi cabeça É tão bonito Ah, não, velho Sai daí Sai daí Sai daí Nossa Ó, fala sério, cara Tem hora que nada dá certo Peraí, vamos lá Então Estamos ganhando a partida O importante é estar ganhando Agora eu acertei E agora foi mais uma na cabeça Então Acho que faltam Três headshots Pra gente acertar aqui E pegar o A camuflagem Sabe qual que é o problema? É que assim Eu tô ouvindo o jogo Pelo meu headset O meu headset É Tá ligado no computador E O A placa que eu O programa de captura Da minha placa Ela Tem um delayzinho De alguns segundos Aqui Então assim Eu atiro E depois de uns Um segundo Dois Eu escuto o barulho Do tiro Ó lá, ó lá Camperando lá Isso Continua camperando assim Porque você vai me ajudar Bastante, cara Você me ajuda muito Você não tem uma noção De como vocês vão me ajudar Aí vocês vão me ajudar E muito E muito E muito E muito Bravo Bravo Sob controle Então o respaldo Os caras Tá aqui embaixo Eles tão tudo na cela Que droga Opa, peguei um na granadinha De onde que foi isso aí? Ai, tem helicóptero Eu não percebi Muito bom Justo Justo Muito justo Não, não vai pegar B não Ah, pegar B Ô helicóptero Maldito Eu não tenho nenhum launcher aqui Pra derrubar esse helicóptero Caraca, cara Ninguém derruba helicóptero, velho Vamos deixar o cara Fazer a festa mesmo Com o helicóptero 24 barra 14 Acabou a partida Acabou Helicópterozinho Me trollou no finalzinho, hein Oh, very good Esse cara é a segunda vez Que ele tenta fazer uma final kill No Tomahawk E não consegue Olha quando o lag tá ruim Aí, ó Conexão interrompida É legal Conexão interrompida É muito bom Mas pelo menos Ganhamos a partida 24 barra 14 Teve gente do meu time Que ficou ainda negativo Mas tá valendo Beleza, galera Então vamos fazer Aquele corte básico E eu volto pro Segundo round Foi E voltando então Pro nosso segundo Nossa segunda parte aqui Do episódio 3 Do Lupa to Diamond Turbine Pra jogar de pistola Vai ser Daquele jeito Então vamos, né Começando agora Começando agora Começando agora Consegui pegar uma partida No comecinho Conexãozinha amarela E eu esqueci de mudar De novo O perk Não foi uma boa ideia Olha só Os caras de RPG Pra cima da gente Aqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Acho que não foi pra um lado Muito inteligente Eu não consigo pular Que droga, cara Eu tava aqui Olha só Ainda bem que eu caí fora dali Se eu não tivesse caído fora Dali Ó Beleza Foi Ali em cima Ali em cima Ali em cima Sai correndo aqui Passa, passa, passa vazado Passa vazado Pra ninguém te ver Beleza Passou vazado Ninguém me viu Ninguém me viu Fui que nem Opa O que que foi que explodiu aqui? Ah Caramba, cara Eu não vi que tinha Pau simbere Pau de choque Eu morri pro pau de choque É Tá fácil, hein Oh, Jesus Vamos ver Aqui A galera tá aqui ainda Tem gente na B? Tinha Não, tem Tinha Agora tinha Tinha Agora eu vou enfrentar Um cara aqui, ó Vai ter gente aqui dentro Não Ah, mas que droga, cara Que droga Esse negócio aqui Os caras jogam Pau de choque Em tudo quanto é lugar Muito mimimi Mimimi Oh, yes Baby Oh, yeah Yeah Turbine vai ser complicado De jogar de pistola Mas é isso que nos move O desafio A dificuldade Das coisas E conseguir E dar bem Era pra cima O tiro Era pra cima O tiro O tiro tinha que ter sido pra cima Não pra baixo Perdemos B Olha o cara lá Será que ele vai me ver? Ah Dei assistência É Acontece 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 Tudo bem, galera Tudo bem Foi uma vaciladinha Só de leves O time dos caras Não tá tão assim Lá em cabos Então dá pra fazer Alguma Se eu conseguir acertar Mais Aí, beleza Liberamos então O tigre azul É isso? O nome da camuflagem Agora não me lembro Juro que eu não lembro O nome da camuflagem Ali vai estar muito longe Pra acertar Mas talvez aqui não Isso Fica aí Entra Entra Isso Toma na cabeça Toma na cabeça Trolagenzinha Básica Eu não vou tomar Essa Charlie não Porque eu sei que Tem gente aqui Não, não Tá, tá aqui Tá aqui Vamos liberar Primeiro aqui Ah, não É mentira isso É mentira isso Como é que o cara Me matou desse jeito Que mentira, cara Não, tem hora Que eu fico bravo De verdade, bicho Que há umas coisas Que pelo amor de Deus Nossa Senhora Do Call of Duty Tem que salvar a gente aqui Pelo amor de Deus Esse atraso No meu áudio aqui É por causa da minha placa Não ajuda muito não Opa Ah tá Achei que era pra cima de mim Esse estilo do sniper Ah Não 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 Oh O cara liberou Versace Vamos dar regiquit É o que falam, né É o que todo mundo Faz Na verdade Ou a grande maioria Ó, o cara ali O cara de sniper ali Passa Ai Eu fico com medo De tomar um tiro de sniper Quando eu tô correndo assim Cara, é que eu fico muito bravo Eu ia ficar muito macho Ui Vê se tem condição de uso É, o ruim desse mapa Eu gosto bastante Acho o mapa bonito Foi o primeiro Oh, salvo Por uma balsa Embed Gente do céu Tô mal na partida Tô negativo Cara Eu não quero ficar negativo Aí, ó Estou dormindo Estou vacilando Estou nubizando O cara de sniper Conseguiu matar E eu com a pistolinha Não matei, velho É, vamos ter que virar essa mesa Ó o cara lá Tá lá em cima Caramba, bicho Caramba, bicho Caramba, bicho O bagulho é louco Ó lá Ah, na cabeça Ainda foi um headshot Ah, like a bossa moment Ó eu me fodendo Ó eu me fodendo E agora O que eu vou fazer aqui É, esperar acabar o jogo E a bossa embora explodir Uff Quer dizer, acabar o jogo Não acabar a rodada Porque Estamos levando Não, estamos ganhando Não, estamos perdendo Estamos levando uma surra Ah, só porque Que a gente apanha também, né Mas eu não posso falar nada Que eu também tomou pra caramba Na partida 8 barra 8 Não tá fácil Vamos virar a mesa Vire a mesa Batalha virada Vire a mesa Vamos virar essa mesa, então Pegando a C Pegando a C Vamos, galera Pega a C aqui, gente Já vamos querer sair correndo lá Pra campeonar pra B Será que eu consigo entrar na B aqui? Sacar uma granada lá Isso, granadinha Vai, vai, vai Mata, mata o cara Mata o cara E aí, de onde? De onde que ele apareceu? Mas a granada não matou ele, não? Eu acho que não Os caras estão pegando a B? Os caras estão pegando a B? Não Estão tentando Pelo menos estão tentando Caramba, deu só hit Ah, fala sério Deixa eu sair daqui Porque Era isso que eu ia falar Eu vou sair dali Porque tem um cara de RPG Que não tá fácil a brincadeira com ele Aí, pegaram a bandeira Pegaram a bandeira Meu Sinceramente Essa partida Vai ser, acho que Uma das minhas Piores partidas No Row to Diamond Ou no Lupa to Diamond Não tá fácil de jogar aqui não Ó o cara lá em cima Ó o... Estou ceguinho Estou ceguinho Estou ceguinho É aquela Aquela vela história, né? Se eu tivesse Com as minhas Arminhas A situação poderia ter sido Diferente Então vamos subir aqui Que os caras estão tudo Camperando ali No corredorzinho O corredorzinho Tá bem congestionado Aqui, ó Esse vai pro saco Esse vai pro saco Ó o cara lá Ó o cara lá Eu vou encarar aqui, ó Porque Todo saco cheio De ficar fugindo Desses caras Vamos encarar Os caras logo de frente Que se foda Se ficar negativo O importante é jogar E conseguir fazer Os objetivos Olha isso Ah Que isso Tava bonito, cara Até fiquei quieto aqui Pra me concentrar Um pouquinho mais É, o negócio é isso, galera Vou pra cima Vou pra cima É... Não ficou legal, né? Vou pra cima e E kissy, velho Kissy Vamos fazer os objetivos Do jogo aqui E vamos ganhar essa Não ganhar Não garanto pra vocês Porque o negócio Tá feio Isso, gente Solta esse vante de resposta Em cima dos caras, vai Solta o vante de resposta Em cima dos caras Pra os caras não me ver Chegando aqui na Pô Tá Que larica, viu? Ai, ai Continuando Depois desse Feio total Muito fail Muito fail Vamos continuar Aqui, tentar então Pegar Pelo menos uma bandeira Cara, se o meu time inteiro Conseguisse jogar Um pouquinho mais É... Como eu diria Como eu diria Aqui Um pouquinho mais É... Ah, que isso, cara A bola se imbele Pra tudo quanto é lugar E é o que eu falei Pra vocês O atraso do meu áudio Tá me atrapalhando Bastante aqui, cara Eu tô praticamente Com o jogo Em silêncio E eu tô ouvindo Um barulho Agora eu vou ouvir Um barulhinho aqui De... Não, não ouvi Eu vou entrar Eu vou pra B Eu vou pra B Que isso Não falarei mais nada Sem condição de uso A joia aqui, hein É, vou precisar mudar Bastante coisa Pra poder ter Morrer menos Cara, eu tô morrendo demais Peguei 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 Lindamente Peguei Aqui Vamos 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 ruxar um pouco No respawn dos caras Vamos fazer os caras Terem um pouquinho De medo da gente aqui Vamos ver se dá certo, né Cadê o cara? Ó Eu aqui abaixadinho Esperando você chegar Presentinho de Natal Pega a C Pega a C Pega a C Vai Ai, eu não Ah Bom, pelo menos Destruíram lá A sentinela Bom Mais um Versace Agora eu vou dar Rediquit Agora eu tenho que dar Rediquit Agora os caras estão me vendo Chegar Que óbvio Que eles estão me vendo Chegar Acabou a partida 17 barra 17 Não fiquei negativo Importante é isso É não ficar negativo Bom, galera Foi aí mais um Roll to Diamond Um Lupa to Diamond Essa partida foi muito ruim Mas O importante é que eu consegui Liberar pelo menos Uma camuflagem aqui E vamos ver Vamos continuar com a nossa partida Agora vamos ver Só o que eu consegui liberar E quanto falta Para liberar a próxima Talvez falte aí Uns 7 kills ainda Talvez 7 headshots Não sei Vamos ver Ah Só esperar terminar Essa viradinha Virou 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 E É bem complicado Galera Como eu falei No primeiro vídeo Não se apeguem A No pontuação A score Que não vai ser fácil Não vai ser fácil Mesmo Conseguir pegar Uma pontuação Muito alta 42 Faltam 8 kills Para a gente liberar Então A sangue Vamos liberar Vamos já Deixar A Camuflagem Já liberada Aqui O nosso tigre azul Então falta 8 Para chegar a 50 Ainda falta Um tantinho Para a gente chegar No tufão Né tufão Bom galera Espero que vocês tenham gostado Da brincadeira Não esqueçam de avaliar O vídeo Com seu like Favorito E Muito obrigado a todos Ah Facebook Não esqueçam lá De dar uma curtida Na minha página Do Facebook Muito obrigado Um grande Beijo a vocês E fui